Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje, nós recebemos aqui o Flávio Weisman, ele que é diretor da SeterTech, unidade de negócios da Seter. Flávio, seja muito bem-vindo ao Repórter 360. Muito obrigado, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. A satisfação é toda nossa, Flávio. Flávio, conta pra nós, então, quem é a Seter e quem é a unidade de negócio SeterTech. Excelente. Vamos lá, Daniel. A Seter é uma empresa fundada em 2008, líder em processos de gestão, M&A, fusões e aquisições, com forte atuação nas áreas de saúde humana, animal, agribusiness e serviços financeiros. A gente atua em diversas frentes, mas essas são as áreas onde a gente tem mais atuação nessa trajetória desses últimos 13 anos. E, mais recentemente, há cerca de um pouco menos de dois anos, em 2019, nós abrimos uma nova unidade de negócios chamada SeterTech, e é uma unidade voltada ao ecossistema empreendedor. Quando a gente fala de ecossistema empreendedor, estamos falando de startups, novos negócios, em função de todo esse momento, de todas as oportunidades que esse ecossistema tem trazido, a gente monta essa área voltada para esse ecossistema. Então, a Seter hoje tem quatro unidades de negócios, aquela que nós chamamos Seter Gestão, a segunda Seter Fusões e Aquisições, Seter M&A, a terceira Seter Investimentos, e a quarta, mais recente, Seter Tech, que é a que eu lidero. Então, voltada para esse ecossistema que está em ebulição, que a gente vai conversar hoje aqui no programa de hoje. E como está em ebulição? Ele já estava e, com o advento da pandemia, ainda mexeu muito mais, não é mesmo, Flávio? É interessante comentar, Daniel, que a gente notou que 2020 foi um ano muito interessante, até em função de resultados. A gente viu os dados agora que estão sendo recentemente divulgados no início desse ano, de 2021, e o 2020 foi um ano extremamente sólido, um ano extremamente robusto, e que também é uma consequência de uma evolução desse ecossistema empreendedor nos últimos dez anos, que veio culminar também com a aceleração de várias frentes, em função até da pandemia. Então, se você me permite, eu vou até voltar um pouquinho no tempo para fazer uma rápida contextualização desse setor, que é o seguinte, o Brasil é uma nação empreendedora. Nós temos aí, até de acordo com o IBGE, milhões de CNPJs ativos no Brasil, em todo o país. Nós somos uma nação onde praticamente 40%, quase 40% da população economicamente ativa, entre 18 e 64 anos, empreendem em diversos negócios, seja desde restaurantes, salões de beleza, oficinas mecânicas, grandes indústrias, uma série de frentes de empreendedorismo. E dentro desse ecossistema, nós temos as startups, que são hoje muito faladas atualmente, e que são empresas, e estão aí em várias discussões quando a gente comenta desse ecossistema empreendedor. O interessante comentar é que, hoje no Brasil, a gente tem catalogado uma média de 13 mil startups, e eu acho que é muito interessante para o telespectador entender o que é uma startup. Então, vou fazer uma rápida conceituação, uma startup é um novo negócio, obviamente, que traz algum tipo de inovação em algo já existente, num mercado muito amplo, ou seja, que tem uma possibilidade de um crescimento muito grande, com soluções que sejam repetitivas, altamente escaláveis, num ambiente de incerteza. E aí, quando nós falamos desse contexto, na grande maioria das vezes, a startup está conectada com tecnologia. Por isso que a gente vê aí vários processos e várias soluções lideradas por startups, que têm a tecnologia como base de fundo. Então, quando nós olhamos esse ecossistema, Brasil como uma nação empreendedora, dentro desse ecossistema empreendedor, startups, nessa conceituação, a gente entende que, nos últimos dez anos, houve uma evolução enorme desse ecossistema, que começou com alguns grandes ciclos. Lá atrás, uma educação empreendedora, o empreendedor foi buscar, uma educação, foi buscar formas de minimizar os riscos em se abrir um negócio. Então, a gente vê isso, fala-se muito naquele conceito da startup enxuta, são processos que minimizam as possibilidades aí de um negócio dar errado. Então, vários empreendedores foram buscar essa educação. A partir disso, a gente começa a ver empreendedores muito mais preparados para empreender. Porque, Daniel, você sabe que empreender não é uma tarefa simples. Não é qualquer um que está pronto para empreender. Então, essa busca por conhecimento é algo extremamente importante e faz com que a gente tenha hoje um celeiro de empreendedores muito bem formados. até na questão de novas tecnologias. Então, isso é um primeiro grande ciclo. Depois, tem um outro grande ciclo que é muito importante dentro desse processo, que foi a solidificação e sedimentação do capital de risco. Então, é muito importante essas empresas terem capital disponível para desenvolver os seus projetos. Foi nessa época, cerca de 5, 6, 7 anos, que a gente vê o estabelecimento de fundo de venture capital, o próprio investimento Anjo, tomando uma dimensão maior, e vários outros atores investindo recursos em startups e acaba sendo um combustível para o crescimento dessas empresas. E, por fim, o que completa esse ciclo acaba sendo inovação corporativa, onde grandes empresas enxergam as startups como ponte de inovação. Então, quando você tem um empreendedor que buscou um conhecimento aliado a um combustível que é o capital de risco disponível no mercado, mas as grandes empresas enxergando essa ponte com as startups para a inovação, todo esse cenário traz com que a gente veja uma maturidade, uma evolução muito grande do ecossistema, e isso acabou culminando com vários investimentos e resultados muito robustos que a gente viu em 2020. Então, o cenário, eu diria, em ebulição, é algo que vem evoluindo, e 2020 é um resultado de uma história que o Brasil vem transitando com bastante força nesses últimos anos. Lávio, quando você fala a respeito de todo esse desenvolvimento que está acontecendo aqui no Brasil, a nação empreendedora e o histórico que você trouxe, a gente está falando de startups que muitas vezes elas extrapolam o limite Brasil em termos de operação, não é mesmo? Nesse sentido, se a gente faz uma comparação entre o Brasil e outras nações em relação a essa maturidade enquanto startup, onde nós estamos, o Brasil? Olha, o Brasil está em posição de destaque, eu te diria, Daniel, se você olhar num contexto global, a gente tem grandes polos de inovação como o Vale do Silício, como China, Israel, que se transformou num grande polo também de inovação com muitas startups, e o Brasil acaba estando num posto de destaque nisso. Eu acho que tem um dado que é muito importante para a gente comentar, é que o Brasil é um celeiro de unicórnios, então, só relembrando, unicórnios são aquelas startups avaliadas em pelo menos um bilhão de dólares. Quando a gente olha esse universo mundial, o Brasil está em terceiro lugar, atrás dos Estados Unidos, China, e aí vem o Brasil. Então, com todos os desafios que a gente tem no país para empreender, a gente ainda é um país que está trazendo muitas oportunidades, gerando muitos resultados, e estamos em posição de destaque nesse contexto mundial. Fala para nós um pouco sobre o papel da academia nesse sentido, quer dizer, quando começou-se a se conversar sobre startups aqui no Brasil, era muito comum a gente entender que isso estava de alguma forma relacionado às incubadoras que também eram nascentes dentro das instituições de ensino, elas acabaram evoluindo para aceleradoras, e além disso existem as aceleradoras independentes, outros programas também, como que você vê todo esse conjunto de atores para a importância do ecossistema? O ecossistema é bastante maduro com diversos atores, desde mentores aceleradoras, hubs de inovação, próprio governo com incentivos ao ecossistema empreendedor voltado a startups, espaços de co-working e vários outros, e a universidade, academia, importantíssimo para fomentar para fomentar o empreendedorismo, Daniel. É algo que é muito importante, como eu comentei, dentro daqueles grandes ciclos que aconteceram e trouxeram uma maturidade muito maior ao ecossistema empreendedor, está a educação. Então, as universidades têm um papel fundamental, primeiro, na formação de empreendedores, na incubação de novos negócios e de todo um relacionamento com a sociedade para fomento ao empreendedorismo. Eu te diria que é um dos atores fundamentais de todo o ecossistema orbitando as startups. E, Flávio, falando agora de uma forma prática sobre o dia-a-dia da SeterTech, como funciona? A pessoa entra em contato com você, o interessado em receber esse aporte, ou você trabalha mais em prol daqueles que desejam investir, como funciona a qualificação, o entendimento, a mentoria, a curadoria. Então, é uma atividade complexa. Conta para nós. É uma atividade bastante ampla, complexa, e nós atuamos, Daniel, em três grandes frentes. SeterTech, como eu comentei, um braço relativamente novo dentro da Seter, com aproximadamente dois anos de atuação. Nós temos algumas frentes. Uma delas é o planejamento financeiro estratégico de novos negócios, o auxílio na captação de recursos, combustível extremamente importante para a viabilização de vários negócios, e também assessoria em processos de M&A. Então, o que eu te diria, de uma forma geral, é que a Seter tem já um track record, um histórico muito sólido no mercado brasileiro, atuando em diversas frentes, como eu comentei inicialmente, com mais força nos setores de saúde, agronegócios, serviços financeiros, e o próprio ecossistema é um ecossistema demandante de serviços para as startups. Então, a gente tem, vê, duas grandes frentes. Primeiro, as startups que buscam um auxílio mais técnico, mais profissional, para ajudá-las a crescer. essa é uma primeira grande frente de atuação. A segunda é onde as empresas, sejam elas médias, grandes, buscam o apoio da Seter, Seter Tech, para fazer a ponte com as startups nesse conceito de inovação. Hoje, existe uma tendência muito grande de empresas buscarem inovação aberta, se conectando ao ecossistema, e o nosso papel é fomentar essas relações através de vários serviços especializados e traz essa conexão para que uma empresa grande possa ter essa ponte de inovação feita em busca dessa inovação aberta que eu comentei. Então, nós orbitamos, nós temos aí uma série de entradas em todo o ecossistema empreendedor nível nacional, onde a gente trabalha essas oportunidades e ficamos à disposição tanto das startups quanto das grandes empresas que querem fazer essa conexão. Então, como eu comentei anteriormente, o ecossistema é em ebulição com muitas oportunidades e esses setores que eu comentei anteriormente, principalmente saúde, agribusiness, serviços financeiros, onde a gente vê muitas oportunidades nesse mundo dos startups. A gente vai falar um pouquinho na sequência um pouco mais desses setores. Em termos de porte e evolução desses players, então vamos agora separar apenas as startups, eles interessados em trabalhar com a Cetratec e ter uma aliança contigo para toda essa maturidade, todo esse crescimento, toda a busca por investimento. Vocês fazem distinção em relação ao porte e o nível de maturidade das empresas para o início do processo com vocês? Diria que sim. Nós buscamos empresas, quando eu comentei aquele dado de que existem catalogadas hoje no Brasil aproximadamente 13 mil startups, essas startups estão nos diferentes estágios, desde uma ideia até a validação de um produto, até um ganho de tração e até uma escala em vendas, em serviços, aquele conceito que nós chamamos de scale-ups. Então, os nossos trabalhos estão mais direcionados para aquelas empresas que já validaram um produto e que buscam um apoio principalmente para ganhar tração e depois um crescimento mais acelerado. Agora, isso também não impede da gente olhar boas ideias, bons negócios, até porque nós vemos empreendedores com belíssimas ideias que precisam de um apoio mais profissional, mais profissionalizado para poder até mesmo tirá-las do papel e fazer com que o negócio possa ter maiores chances de sucesso. Então, nossa atuação nesse estágio que eu comentei para você, porém, nós estamos sempre abertos a olhar boas ideias e acaba surgindo praticamente a todo momento. E o que eu acho interessante para o telespectador que tiver um pouco mais de interesse é entrar no nosso site www.setter.net.br Ali existem vários cases e informações bem interessantes de tudo que a gente tem feito tanto no ecossistema tradicional quanto no de startups e novos negócios mostrando até alguns cases de sucesso que podem ser referência para algumas informações adicionais. Flávio, muito obrigado pelas informações até aqui. Agora nós vamos ao nosso intervalo e em seguida voltamos à edição de hoje do Repórter 360 um giro pelo mundo da comunicação. Voltamos à edição de hoje do Repórter 360 um giro pelo mundo da comunicação. Vamos agora ao nosso giro de notícias. Fala pessoal, eu sou o Pedro e esse é mais um giro de notícias trazendo informações sobre o mercado de tecnologia e inovação. A startup curitibana Contabilizei anunciou a captação de um investimento do fundo japonês Softbank. O objetivo é dobrar o número de clientes em um ano além de ampliar em 40% o número de funcionários. A Contabilizei está cotada para atingir o valor de mercado de 1 bilhão de dólares e se tornar um dos unicórnios brasileiros neste ano. Essa não é a primeira vez que o Softbank um dos maiores fundos de investimento do mundo aposta em terras paranaenses. Em novembro de 2020 o grupo destinou 310 milhões de reais para a Olist plataforma de solução de vendas. Além disso na primeira semana de janeiro deste ano o e-commerce de imóveis Madeira Madeira recebeu 190 milhões de dólares do conglomerado japonês se tornando o segundo unicórnio curitibano. A fonte dessa notícia é a Gazeta do Povo. Desde o início da pandemia o valor do e-commerce mercado livre na bolsa norte-americana saltou de 27 bilhões de dólares para quase 77 bilhões sinalizando uma alta de 185%. O Marketplace que já era uma das empresas mais valiosas da América Latina ultrapassou nomes tradicionais da economia brasileira em valor de mercado como a Petrobras e todos os grandes bancos. Entre janeiro e setembro do ano passado o número de usuários únicos ativos na plataforma dobrou para 112,5 milhões. Durante o período o volume de vendas registrado foi de 14,36 bilhões de dólares um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano anterior. A valorização do mercado livre também alavancou o mercado pago a Fintech que pertence à empresa. Durante o período cerca de 7 milhões de novas contas foram abertas dentro da plataforma. A fonte da notícia é a Gazeta do Povo. A solidariedade esteve em alta em 2020. O Vaquinhas site de Vaquinhas online do Brasil teve uma alta de 166% nas doações. Enquanto em 2019 foram registradas 1,2 milhões de doações em 2020 o número foi de 3,2 milhões. Além disso no último ano teve um total de 800 mil campanhas de arrecadação abertas um crescimento de 100% se comparado a 2019 que registrou 400 mil. Com a pandemia que acompanhou toda a população brasileira durante quase todo o ano de 2020 e a retração econômica provocada pela crise sanitária o aumento das doações financeiras surpreendeu. O número de campanhas saltou de 196 mil para mais de 379 mil entre março e agosto do ano passado. Em paralelo as arrecadações também cresceram 15 milhões de reais em vaquinhas criadas a partir do período do coronavírus. Bom, essas foram as notícias do Giro de Notícias espero que tenham gostado e fiquem ligados nas próximas edições. Um abração! Vamos dar agora sequência a nossa importante entrevista aqui com o Flávio Weisman ele que é diretor da CeterTech está conversando com o público aqui do Repórter 360 sobre inovação empreendedorismo e o cenário do ecossistema das startups no Brasil. Flávio antes do intervalo nós falamos bastante sobre a contextualização geral do cenário de startups e você falou a respeito do foco que vocês enquanto Ceter tem em algumas áreas específicas de negócio não em detrimento de outras muito pelo contrário mas que vocês tenham uma força maior em saúde agro e serviços financeiros é isso mesmo ou Flávio? É isso mesmo Daniel então nós temos aí atuação em diversos setores e com mais força nesses que você comentou e aí puxando o gancho até desse teu comentário é aí que a gente vê também muitas oportunidades nesse ecossistema empreendedor de startups e novos negócios até em função do que nós estamos vivendo com essa pandemia aí do coronavírus a pandemia do coronavírus ela veio acelerar de uma forma muito forte processos de transformação digital existem alguns setores que são ganhadores outros perdedores e nesse segmento de startups a gente vê setores de saúde com muitas oportunidades aí mais especificamente se eu entrar em um pouco mais de detalhes algumas soluções que estão sendo muito comentadas e muitos projetos interessantes têm sido divulgados nas áreas de telemedicina teleatendimento prescrição eletrônica de medicamentos softwares de gestão então é uma é uma área as health techs com todas as informações que elas podem também coletar na interface com pacientes com clientes com usuários com todos os atores do ecossistema de saúde como clínicas hospitais planos de saúde geram várias oportunidades de negócio no mundo de startups então é um segmento com muito crescimento com muitas oportunidades aí pra frente a gente vê também é um segmento que eu queria dar um complemento aqui contigo nesse sentido é um segmento a exemplo de outros que ele não teve oportunidade de analisar se ele precisava fazer isso ou não ele se viu forçado a isso por conta da pandemia não é mesmo? Exatamente exatamente a gente viu que vários setores foram forçados em função da pandemia e o que nós sempre enxergávamos enxergávamos e acompanhávamos eram empresas conversando conversando sobre transformação digital e era sempre algo que estava na agenda do ponto de vista da discussão estratégica e a pandemia veio pra trazer essas discussões pra hoje pro agora então a gente teve empresas que tiveram várias grande maioria aí das empresas tiveram que colocar os colaboradores em home office praticamente da noite pro dia com acesso de tecnologia na área de saúde não é diferente então quando as pessoas não puderam ir a consultas médicas a laboratórios a clínicas etc também tecnologia ajudou muito a aproximar o setor de saúde dos usuários então é um dos segmentos que foi bastante impactado em algumas frentes muito positivamente outras não tanto que faz parte aí até do equilíbrio setorial mas é uma das áreas mais impactadas do ponto de vista até de novos investimentos então a gente vai ver muito boas histórias com relação às health techs daqui pra frente temos a área de saúde e comento rapidamente também sobre as agtechs serviços direcionados ao agronegócio e-commerce também foram soluções aí bastante positivamente impactadas durante todo esse período empresas de logística ensino a distância e várias outras soluções que tem a ver com o nosso momento de vida de mais distanciamento que é algo novo pra gente e que tem trazido aí do ponto de vista de tecnologia muitas oportunidades Flávio você que atua tanto em prol da startup quanto em prol daqueles que trazem os investimentos o que você tem visto em termos de otimismo do mercado de retorno do investimento de satisfação daqueles que acreditam nas empresas inovadoras enquanto uma forma de investir de mudar algo no dia a dia das pessoas na sociedade e ao mesmo tempo de também fazer com que esse investimento seja justificado que vale a pena olha Daniel eu sou eu sou um entusiasta desse ecossistema até pelo fato desses novos negócios principalmente ligados a tecnologia trazerem muita inovação pra todos nós aí como como uma sociedade então o que nós vemos é que o cenário de investimentos não são até daquilo que eu comentei no primeiro bloco de toda uma evolução de um ecossistema empreendedor uma maturidade desse ecossistema está culminando com o momento que a gente está vivendo de taxas de juros muito baixas estruturalmente muito baixos devem continuar assim por um bom tempo e o capital o investidor está buscando boas oportunidades então esse é o momento de olhar negócios de inovadores diversificar portfólio de investimento trazer recursos pra companhias que claro trazem o seu risco inerente ao desenvolvimento de um novo negócio mas com potenciais de retornos muito atrativos principalmente em médio e longo prazo então o que nós vemos é um volume muito forte de investimentos isso vai acontecer muito provavelmente nos próximos anos 2021 deve ser um ano de muito robusto com relação a novos investimentos puxando o gancho de 2020 a gente já viu muitos investimentos mais de 3 bilhões e meio de dólares foram captados por startups crescimento muito forte relacionado a 2019 e 2018 mesmo no cenário de pandemia as fintechs tem um papel de destaque dentro desse ecossistema e a gente vê também e o momento está muito propício para o capital de risco para a diversificação de portfólios então nós esperamos que 2021 seja um ano muito robusto não só no quesito investimento mas também nas transações de M&A seja uma empresa comprando uma startup ou uma startup comprando uma outra startup então o ano já começou muito forte e a gente deve ter aí um ano bastante intenso com relação a essas notícias relacionadas a investimento então resumindo para você o cenário ele é muito positivo para o ecossistema de startups e uma palavra que eu queria deixar para os investidores para quem está de olho em investir nesse mercado como um todo é lembrar que a cada ano a maturidade é maior existem especialistas na área existem empresas como a Setertec existem as aceleradoras existem muitas formas de se ter certeza de onde esse dinheiro está sendo aplicado porque quando iniciou-se a questão da startup o Flávio pode dar o complemento depois sobre isso daqui muito se acreditava de que tudo iria funcionar e alguns tiveram investimentos frustrados por isso dessa maturidade dessa segurança que existe hoje no mercado exatamente Daniel essa maturidade do ecossistema traz muito mais segurança até do ponto de vista de investimento importantíssimo a diversificação sempre contar com apoio especializado para poder diversificar investimentos é um investimento de risco tem que se conhecer muito bem esse risco os ciclos de maturação desses investimentos são muito mais longos do que a gente está tradicionalmente acostumado principalmente num país como o Brasil que vem com histórico de taxas de juros muito altas então é uma forma diferente de investir o mercado de investimento ele está cada vez mais sofisticado mais profissional com muito boas oportunidades isso traz também algo muito interessante que é uma democratização do investimento em startups antigamente ele estava muito mais restrito a grandes investidores agora está havendo a possibilidade até do pequeno investidor investir em startups democratizando esse tipo de investimento e sendo um combustível de evolução do próprio ecossistema as empresas as startups necessitam desses recursos até para fazer frente ao desenvolvimento dos negócios e isso pode gerar muito boas oportunidades de investimento com retornos muito interessantes no longo prazo sempre com o cuidado de estar com uma assessoria especializada em diversificação dos seus investimentos Flávio nós estamos chegando ao final do nosso programa queria pedir para você deixar uma palavra final de inspiração aqui para quem vive esse importante mercado das startups Daniel é um prazer conversar contigo hoje sobre esse ecossistema como eu comentei durante o nosso papo eu sou um entusiasta desse ecossistema empreendedor acho que a gente viu aí o desenvolvimento de grandes nações passaram pelo empreendedorismo o Brasil tem essa grande oportunidade a gente está vivendo um ecossistema muito mais maduro do que a gente via nos anos anteriores com vários atores já se solidificando dentro desse desse segmento até mesmo políticas que estão sendo elaboradas para simplificar desburocratizar novos negócios então a gente vive um excelente momento com startups com novos negócios eu sou entusiasta disso e ficamos à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho mais esse ecossistema conversar conosco eu deixei o nosso site há pouco ficamos à disposição e é sempre um prazer conversar sobre esse assunto e eu acho que 2021 será um ano muito positivo e a gente vai ter aí muito boas histórias para contar com relação a esse segmento com certeza Flávio já está sendo então uma imensa satisfação recebê-lo aqui no Repórter 360 o Flávio Weisman ele que é diretor da CETER Tech unidade de negócios da CETER assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360 um giro pelo mundo da comunicação acompanha também os nossos conteúdos pelo report360.com.br muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana